Maria, eu sempre achei que eu me indicaria Mas foi em qualquer outro dia comum Que você me deixou Não sabia o que queria Mas sabia que não estava aqui Nessa cidade que te afoga Mas como for, eu precisava ir Naquele novembro eu corri até a sua casa Mas só encontrei sua carta E ela dizia Desculpa, eu não consigo me amar Do jeito que você me ama E agora eu não posso mais voltar A minha casa está em chão Mas eu precisava me deixar Pra descobrir onde eu estava Mas não é que eu me sinta mal Eu só não sinto nada Eu não sinto nada Me deixa ir Me deixa ir Desculpa, eu não consigo me amar Do jeito que você me ama E agora eu quero ser Bebe, eu quero ser A star Amém